Boa tarde, gente. Então, vim aqui me retratar, pedir perdão, pedir desculpa pela brincadeira de mau gosto, que não tive intenção de magoar ninguém, de ofender ninguém, até mesmo porque eu elogiei o carro, elogiei o motorista. Achei muito pouco o que eles cobram para fazer um serviço tão bem feito. Queria pedir perdão à Uber, à 99, aos taxistas, àqueles que se sentiram ofendidos, mas que eu não tive intenção nenhuma, nenhuma. Quem me conhece sabe, quem me conhece, conhece o meu caráter. Sabe que eu sou uma pessoa de bem, que não faz nada para ofender nem magoar as pessoas. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Infelizmente, uma pessoa, não sei se foi por maldade, que botou esse vídeo na internet. Eu não sei qual foi a intenção, mas que eu estou muito mal, porque eu estou sendo humilhada pela internet. Estou sendo massacrada. Eu não estou aqui porque eu estou sendo humilhada, porque eu tenho um Deus que me justifica. Eu estou aqui para pedir desculpa, perdão, aquelas pessoas que se sentiram ofendidas comigo, pelo que eu falei. Mas, muito obrigada, aqueles que possam entender o meu lado. Muito obrigada, desculpa de verdade, me perdoe. Não foi por mal, não fiz de maldade nenhuma. Jamais eu faria isso, gente. Até mesmo que eu ando com vocês, eu preciso de vocês, entendeu? Mas eu falei pela situação, de um carrão, de um motorista educado, de uma pessoa ter me atendido tão bem. E uma coisa dessa ter saído de forma tão errada, gente. Me perdoa. Por favor, gente. E aí, rapaziada. Motorista, mulheres, homens. Vocês perdoam? Essa senhora fez um vídeo aí, pedindo desculpa. Pedindo perdão, né? Infelizmente, todo mundo erra. Quem somos nós para julgar o próximo? Nós não somos nada. Mas pode errar também. Infelizmente, ela errou. E está na rede social aí, ela pedindo perdão, perdão de desculpa. Os motoristas, as empresas de aplicativo, certo? Eu perdoei. Eu não guardo mágoa nenhuma. Vou em supermercado. Pego jeito de supermercado também. Lógico, se exceder o volume de compra, eu não pego. O meu é X, não X-Bag. Eu perdoei. Eu perdoei. Se fosse vocês também, perdoava. Essa senhora. Não fica com essa mágoa no coração. Esse arrancou no coração. Faz mal para você. Faz mal para a sua família. Você desconta até na sua família. Como eu falei, todo mundo tem seu direito de errar. Infelizmente, ninguém é perfeito. E está escrito na Bíblia. Não julgais para não ser julgado. Faça um comentário embaixo do meu vídeo. Que eu vou estar respondendo todos. Sem exceções. Certo? Se meus vídeos estão interessando para vocês. Mulheres, homens, motoristas, passageiros. Se inscreva no meu canal. Aqui embaixo, se tiver uma taja vermelha. É porque você não se inscreveu no meu canal. Clica em cima. Vai ficar cinza. Aí é o sinal que você se inscreveu no meu canal. Dá aquele like de positivo. Tenha uma semana abençoada. Tamo junto. Valeu!